Alguém ouviu falar em Slutshaming nos últimos dias aí ou leu esse termo no Instagram? No Instagram bombou esse termo, pois é. Isso aconteceu porque a atriz Luana Piovani publicou um longo desabafo nas redes sociais dela, onde ela revelou que o seu ex-marido abriu um processo contra ela com a intenção de envergonhá-la. E nós chamamos a advogada Juliana Tavares para explicar para a gente exatamente o que é isso, porque isso tem nome, chama Slutshaming, o que aconteceu com a Luana Piovani. Certo, Ju? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bem-vindo, um prazer te receber mais uma vez. Muito obrigada, viu? É sempre uma honra. Doutora Juliana, vamos explicar para o pessoal de casa, bem explicadinho, o que é Slutshaming, porque às vezes tem gente sofrendo isso e nem sabe. Nem imagina. E nem imagina que pode ser amparada pela justiça com relação a isso, né? É, é uma coisa interessante porque não é uma situação nova, né? Na verdade é um termo novo, estamos numa fase de colocar nomes, as situações... Pois é, eu falo assim que até as cores vão mudando, né? Antes a gente falava vinho, a gente falava bordo, agora a gente fala marsala. Não é assim? Exatamente. Então vai surgindo os termos de coisas que já existem, né? É, se você pegar a tradução do termo Slutshaming, significa envergonhar aquela pessoa pela forma como ela se expõe à sua sexualidade. Como ela se comporta, como ela se veste, não é? Exatamente. E nós sabemos o quanto isso ainda é um tabu para as mulheres, né? Aquela mulher que se expõe, que fala do que ela gosta, que coloca uma roupa mais ousada. Ela é ainda vista como uma pessoa incompetente, como uma pessoa que não tem capacidade técnica nem para ser mãe, né? Exato. E é tão ridículo para falar um português bem grosseiro aqui isso, porque quando o homem coloca lá uma foto sem camisa, todo trincado, bonitão, é lindo, né? As pessoas acham bonito, nossa, um homão. Agora, a mulher colocar lá uma foto toda com o abdômen ou mostrando o bumbum, que o bumbum está lá lindo, maravilhoso, de biquíni na praia, aí já as pessoas não enxergam da mesma forma, menina. Então, no nosso escritório, que a gente trabalha exclusivamente com direito de família, o que a gente mais vê é isso, é o pai querendo denegrir a imagem da mãe, porque ela está indo com roupa justa na academia, porque ela postou uma foto com os amigos, abraçado com homens, ou seja, o que aconteceu com a atriz e que ela relata, né? É exatamente isso, o ex-marido dela tenta desqualificá-la como mãe, colocando no processo fotos dela sensual, fotos dela como mulher, como uma mulher livre, né? Para usar e abusar aí da sua sexualidade como quiser. Gente, e ele foi tão ridículo, porque mesmo que ela não fosse atriz, claro que isso já é um horror, mas é o trabalho dela também, né? Tem personagens que ela faz que são super sensuais, enfim. Inclusive, a gente tem aí o relato dela, tem um trechinho, né, Su? Do relato dela, que ela falou nas redes sociais dela abertamente sobre isso, e inclusive ela falou, ele não vai me calar. E é por isso que a gente está aqui hoje com a doutora Juliana, para te amparar e para ver o que dá para você fazer caso você esteja passando por essa situação. Vamos olhar aí o que a Luana falou. Eu peguei o processo por curiosidade e fui ler, e é isso que vem dar o nome do nosso episódio da série de hoje. Ele me desmerece, ele me desqualifica como mulher e como mãe. Eu vi umas fotos minhas, nua, aí no meio do processo. Fiquei intrigada, não estava entendendo o que as minhas fotos nuas tem a ver com o fato dele querer que eu me cale. E aí eu estava falando com a doutora Maria, que é a minha advogada, nada mais é do que um início de um outro processo que provavelmente ele vai abrir, que é querer tirar a guarda das crianças, de você. E aí ela foi me explicando, e aí eu entendi, claro, uma vez que ele me desqualifica como mulher e como mãe, ele conseguiria tirar as crianças da minha guarda. E me desqualificar como mãe e como mulher, que se tem a coisa melhor na vida que eu sou, é mãe e mulher. Mas vocês já sabem, se eu me calar, é porque conseguiram, mais uma vez um macho alfa conseguiu calar uma mãe e uma mulher, que está aqui reivindicando seus direitos. Não estou aqui pedindo favor, não estou aqui querendo nada para mim, só para os meus filhos, até porque se eu me calar, vocês se calam também, porque eu estou aqui representando todas essas mulheres que não têm esses seguidores e essa relevância nas redes sociais que eu tenho, aonde todo mundo presta atenção. E a minha causa é a causa de provavelmente a grande maioria das mulheres que se separam e que têm todos esses problemas com o genitor. Só para contextualizar aqui para vocês, gente, que não estão acompanhando esse drama aí, essa novela que está sendo os dois, a Luana, toda vez que acontece algo, que ele não paga pensão, que ele atrasa, ela vai nas redes sociais, faz o barulho e as coisas acontecem. Porque da última vez ela fez isso e ele acabou pagando a pensão, pagando a pensão que estava atrasada. Mas o assunto é, como que a mulher pode se proteger disso, doutora Juliana? Então, certamente não é fazendo esses tardalhaços, porque infelizmente isso pode voltar contra a mulher e expõe as crianças, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Verdade, e ela de certa forma começa a denegrir ele também e daí vira uma lambança. Então assim, focada no nosso tema, a mulher tem que se preservar e entender que ela é livre para dar a ser e fazer o que ela quiser. Se alguém tentar coibir isso, tentar divulgar fotos, inclusive a gente tem uma lei recente agora, que pune de até cinco anos de reclusão quem expõe fotos de mulheres. E se fotos da sexualidade, fotos de mulher nua ou praticando algum ato sexual. E essa pena pode ser aumentada se essa pessoa que divulgou era ex-companheiro, se fez por vingança. Então nós temos leis para punir, né? O slutsami é uma situação de envergonhar aquela mulher. Inclusive, tem um termo bem pejorativo, sabe? Para colocar aquela mulher como uma promíscua. E várias situações que derivam disso, como por exemplo, aquela mulher que é acusada de ter sido a provocadora do estupro, né? Porque se ela não tivesse usado aquela roupa... Aquela saia curta. Aquela saia curta, exatamente. Então, esse termo abarca uma coisa ainda maior. E o que é mais assustador? Não é só o macho alfa, como ela coloca ali. Muitas mulheres são machistas. A gente é julgada pelas próprias mulheres, porque a gente ainda vive uma sociedade patriarcal, uma sociedade em que os homens podem tudo e a mulher, infelizmente, tem que ser aquela recatada dentro de casa, mãe, né? E quando ela se expõe, ela é desqualificada por diversas vezes. Então, é muito importante essa divulgação para que a gente consiga mudar um pouco essa cultura. Sim, com certeza. E a culpa acaba sendo sempre da mulher, né? Nunca do homem. É uma loucura. Agora, com que tipo de ação que a mulher entra daí para que seja... que o responsável por estar praticando o slut-shaming seja punido? É uma violência. É uma violência contra a mulher. Então, nós temos a Lei Maria de Apanha que abarca várias situações, desde que essa violência ocorra, dentro do ambiente familiar, né? Entre marido, entre irmãos, entre pais e filhos, né? Essa é uma situação. Não sendo dentro dessa situação, que na maioria das vezes é, é o que acontece, né? Sim, sendo fora da esfera familiar... Sendo fora do ambiente familiar, a gente tem o código penal. Então, assim, ela tem várias maneiras, tanto no criminal, né? Porque é uma difamação. Inclusive, nós tivemos um outro caso daquela Yasmin Brunei, que passou por situação semelhante e quem praticou o ato foi a sogra, né? Olha só. Então, e além disso, nós temos o dano moral, né? Porque é um bullying, é uma violência psicológica, é um dano moral e tem como você requerer, então, essa indenização, essa compensação. E a mulher é fácil de provar que foi vítima do slut-shaming? Depende de como ele foi praticado, né? Então, se ele foi praticado verbalmente, vai precisar de testemunhas, né? Como que isso aconteceu, né? Divulgando as redes sociais, é mais fácil que a gente consiga buscar essas informações dentro dessas publicações aí. Então, tudo vai depender de como isso foi praticado e ela buscar essas informações. Então, se estiver acontecendo com você aí de casa, é importante, por exemplo, doutora Ju, printar as coisas que ela vê, que de repente a pessoa... Conversas de WhatsApp. Conversas de WhatsApp. Exatamente, né? Divulgou nas redes sociais, a gente tem muitos casos dentro da área de família, né? De ex-marido publicando nas redes sociais as fotos da mulher sensual. Olha, mãe dos meus filhos. Isso tudo é prova, né? Agora, a mulher sofreu essa violência dentro de casa, só ela e o companheiro. Está na hora dela sair dessa relação, né? Está na hora de pensar, a gente sabe que não é fácil, mas também sabemos que essa mulher não vai estar desamparada, né? A lei está aí para ampará-la, né? Isso vem acontecendo mais comumente agora, nos últimos tempos, com famosos, né? Porque eles buscam, eles falam, eles não têm vergonha de expor tudo isso. Essa divulgação é importante. Para ajudar outras mulheres. Então, não se cale, né? Aqui a gente deixa esse recado. Quanto mais calada a mulher fica, mais ela prospera para que isso continue acontecendo, né? Então, nós que temos filhos, por exemplo, né? Eu tenho filho, eu ensino ele a não fazer. Você tem filho, deve ensiná-la a se proteger. E assim a gente avança, porque se a gente ficar calada, isso vai cada vez aumentando e a gente não estanca essa cultura machista. Perfeito, Ju. Agora, pode acontecer dele tirar a guarda dela, igual ela estava com medo ali? Ela falou, gente, ele foi muito ardiloso, né? Ele está querendo tirar a guarda dos meus filhos de mim, por isso que ele está colocando essas fotos minhas sensuais e tudo mais. Ele pode fazer isso? Não justifica, não justifica. Porque o que move a guarda, né? A criança, é o bem-estar da criança. Em que momento ela ter tirado fotos para a Playboy, desqualifica ela como mãe, né? Então, isso não faz sentido. O que tira a guarda de mãe ou de pai é quando esse pai ou mãe não é bom o suficiente para aquele filho. E o fato dela se expor, ela é uma atriz, ela é famosa, não vejo como isso interferir, né? É mais uma pressão mesmo da outra parte, né? Para tentar desqualificar perante o judiciário, que a gente sabe que infelizmente existe também uma cultura ruim dentro dessa questão familiar, né? Qual que é a especialidade, doutora? É direito de família que procura? Isso. Geralmente, um especialista em direito de família vai poder orientar melhor, né? Mas deve procurar um advogado, inclusive deve procurar um psicólogo, porque essa é uma questão que afeta muito a autoestima da mulher, né? Então, ela tem que se preparar, estar preparada para enfrentar esse tipo de situação e aí sim, não se calar e buscar as vias legais para poder ser compensada por esse dano que ela sofreu. Agora, o fato dele não pagar a pensão, isso pode tirar a guarda compartilhada dele, por exemplo? Também não. Não? Não. Os alimentos são devidos para as crianças, por óbvio, né? O que ela tem que fazer é judicialmente cobrar isso no judiciário, né? Mas expor também nas redes sociais não é uma boa ideia. Sim. É que os juízes veem, assim, sempre o bem-estar da criança, né? E a criança não estar convivendo com o pai porque ele atrasou a pensão vai prejudicar a criança, né? É, não faz sentido. Infelizmente, uma coisa não tem a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra, né? Separar do que é conjugalidade, ou seja, o que ela viveu com ele, o que ela não vive mais com ele e do que é parentalidade, né? Então, ele tem obrigações e ele vai cumprir as obrigações, mas ele também tem os direitos. E, na verdade, os direitos são das crianças. As crianças têm o direito de conviver com o pai, com o mãe, independente se o pai está pagando ou não os alimentos. Isso não tem nada a ver com a alienação parental, né? Joelho expor ela, ela expor ele, envolver as crianças ali no meio ou pega alguma coisa nesse sentido? Então, o que é a alienação parental? É você denegrir aquela pessoa para a criança. Então, é fazer aquela criança acreditar que ela não é uma boa mãe ou que ele não é um bom pai. Menina, porque... Então, isso está dos dois lados. Pois é, porque o filhinho, o Dom, se eu não me engano, que é o mais velho, ele foi nas redes sociais e ele colocou um... Depois tirou, mas aí os internautas printaram isso e disse que ele colocou lá o meu pai, minha mãe fica brigando com o meu pai, alguma coisa assim. Você vê, a criança já está em sofrimento. Então, ou seja, exatamente, a criança já está vendo que um está denegrindo o outro, que está uma guerra ali. Isso configura a alienação parental. É, porque é uma violência psicológica contra essa criança, né? A alienação é você falar mal do outro para aquela criança. É você fazer aquela criança acreditar que o outro não gosta dela. Então, é uma coisa mais profunda, precisa de um estudo mais aprofundado. Não é só o simples fato de falar mal. Não é só o fato... Perdão. Não é só o fato de falar mal. Você teria que condicionar aquela criança com atos de alienação para que ele acreditasse que o pai não o ama mais ou que a mãe não o ama mais. Para ele não quisesse mais ir com o pai, ir na casa do pai ou da mãe, enfim. Isso, em razão de estar sendo programado para não gostar daquele pai e daquela mãe. Entendi. Então, é mais profundo aí. É, precisa de um estudo mais aprofundado. É, precisa de mais provas. Eu acredito que seja mais difícil considerar, né? Isso, exatamente. Tem que passar por um estudo psicológico, inclusive. Não só a criança, mas a família. Então, não é uma coisa muito simples de ser detectada, né? Alienação parental é um fato. Existe também, como existe o Luz que chamem há anos, né? E hoje nós temos nome, temos lei para isso. Mas, para ser identificada, ela precisa de um estudo mais aprofundado. Agora, o Pedro Scubi, que é o ex-marido da Luana e pai dos filhos, moveu uma ação contra ela pelo fato de ela ficar indo nas redes sociais e expor ele a todo momento. Isso pode acarretar algo para ela? Então, se ela realmente denegriu a imagem dele e o judiciário entender que isso foi indevido, ela vai pagar pelos danos que ela causou, sim. Tanto morais quanto psicológicos, da mesma forma. Então, gente, é um assunto delicado, envolve crianças. Voltando no nosso assunto de Slut Sheming aqui, que é o nosso assunto de hoje. Se você estiver passando por isso, não vai fazer estardalhaço na internet, pelo amor de Deus, né, doutora Ju? Procura um advogado que ele vai te orientar, um advogado da família que ele vai te orientar e vai saber certinho o processo que vai se instalar. Tem as vias legais, tem legislação para isso, tem profissionais capacitados. Às vezes, pagando a mesma moeda, você vai sair prejudicado e prejudicando principalmente as crianças, que tem que ser preservado. Pois é, não haja na impulsividade, então, tá, minha linda, minha linda? Doutora Juliana Tavares, obrigada, viu? Obrigada mesmo por ter sido. Eu agradeço a oportunidade de vir aqui e dar um pouco mais de orientação. Obrigada, obrigada.